Farem que a voz dela tem umas quebrinhas, aqui ó Tem umas quebrinhas ali Tá meio embolado Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui Desta bagaceira de canal, mais bagaceira que ontem, menos bagaceira que amanhã Pode ter certeza Miley Cyrus, recebi um Twitter, eu não sou nem de entrar muito no Twitter Apareceu um Twitter aqui pra mim, não sei nem porque que eu fui lá Se quiser me mandar mensagem, manda no Instagram que é mais fácil Ou aqui embaixo nos comentários No Instagram é arroba Marcio Guerra Can Enfim, me mandaram esse vídeo aqui, comecei a assistir E em seguida eu falei, não, não vou nem ouvir a Miley Cyrus Vamos fazer o negócio aqui pra valer Olha! Olha! E ó, deu, e ó, deu Vamos ouvir de novo E ó, deu Usando De novo Brandy Carlyle que já foi nominada, como é que fala? Foi, ai, já foi indicada, indicada, já foi indicada a vários prêmios, a vários Grammy, já ganhou um monte Brandy Carlyle é o nome dela E aqui a gente ouve a voz da Brandy Carlyle, um pouco mais suave Um pouco mais suave Conhecendo o timbre da voz de Miley Cyrus É até bom a gente poder comparar esses dois timbres bem peculiares Um vibratão Aí vem a pedreira Só eu que tenho quase um treco quando a Miley Cyrus faz isso Eu entro num turbilhão de emoções De novo Ela vem tranquila Quer dizer, tranquila para Miley Cyrus Ela tranquila De repente A Miley Cyrus Cara, eu tô muito afinzão mesmo de assistir um show da Miley Cyrus Porque foi um dos primeiros shows que eu assisti aqui nos Estados Unidos Foi em 2014, foi um dos primeiros Eu já contei essa história em outros vídeos, então vou ser bem rápido Eu olhava pra Miley Cyrus cantando, ouvia aquela voz Ai, não combina com ela Não combina com ela Eu entendo que ela tava se rebelando e tudo mais Pra aquela época que ela tava lambendo o martelo Subindo na bola pelada, foi justamente nessa época aí Foi ali em 2013, 2014 teve o show E eu falava, cara, legal Mas tem alguma coisa errada aqui Legal Olha a voz dela lá em cima Mas é uma voz lisa, né Lá em cima Ela tem o quê? Ela deve ter uns 40 anos já Deixa eu ver se tem aqui Brandy Carlyle Ela tá com quantos... Ela é de 81, isso mesmo Ela tem uns 40 anos já E tá cantando lá em cima E aqui a gente vê a Miley Cyrus segurando todas as notas Sustentando todas as notas longas Usando vibrato, não usando vibrato Trabalhando a dinâmica Usando o drive dela quando tem que usar Essa vontade de cantar da Miley Cyrus é que me deixa emocionado Essa disposição dela pra soltar a voz Iodeuzinho De novo Iodeuzinho Uh, de novo Ah, teve outra? Qual que é essa? The Climb Oh Reparem que a voz dela tem umas quebrinhas Aqui, ó É Então, tem umas quebrinhas ali Tim bonito pra caramba também Mas a voz dela tá dando umas falhas Vocês tão percebendo? Uh, uh, uh Talvez Não sei dizer Talvez o excesso de iodel cause isso O iodel pode causar uma imprecisão na voz E esse Uh, uh Esse reflexo do iodel aparecer de vez em quando Em lugares onde não deveria aparecer Onde você começa a perder o controle sobre a própria voz Olha, tem umas falhas na voz Mas aí quando sobe, para Vibratão Agora vamos pra esse pedacinho aqui da voz Se eu cortar aqui só um pouquinho Vou botar esse pedacinho aqui agora Tá meio embolado Volta aqui Que tá meio embolado, né? Não tá muito sincronizado E eu tô deixando aqui correr solto Então eu vou fazer o seguinte Se eu tiver problema com esse vídeo De copyright Eu vou mudar a ordem, né? Vou tentar mexer ali Diminuir os pedaços Alguma coisa pode não aparecer É pra que vocês entendam Eu tô fazendo isso pra evitar aviso de direito autoral E aqui a gente não pode deixar de reparar A diferença da voz da Miley Cyrus Cantando essa música hoje Porque ela canta essa música Desde a época de Hannah Montana E que diferença Você vê a maturidade da voz dela hoje A identidade vocal dela hoje Como mudou Que diferença, né? Da Miley Cyrus cantando hoje em dia essa música Vou pular aqui o instrumental, né? Um barulho Muito bom, muito bom Nesse vídeo eu quero dar um destaque Ao canal da Brandy Carlyle Aqui, ó Vou me inscrever E clicar no sininho Enfim, não tem muito mais o que falar Vocês viram, né? Eu fui falando durante o vídeo Alguns detalhes que podem ajudar vocês Essas coisas de quebra de nota Cuidado com a instabilidade da voz Às vezes colocar ferramenta demais Aprender um monte de coisa ao mesmo tempo Em vez de firmar uma coisa de cada vez Começa a aprender Eu tô falando do caso dos alunos, né? Não o caso dela aqui Não o caso delas Mas o caso do aluno de campo Começa a aprender um monte de coisa ao mesmo tempo Ah, eu quero aprender mais Eu quero aprender mais Eu quero aprender mais E começa a misturar um monte de técnica Um monte de ferramenta E acaba criando instabilidade na voz Eu não tô dizendo que esse é o caso Mas é porque eu me lembrei disso Tá associado a isso E não custa nada lembrar vocês Que corre esse risco A Brandy tem uma voz muito bonita Muito marcante E Miley Cyrus Mais uma vez Me emociona Eu fico emocionado De ver O caminho Que a Miley Cyrus Tá seguindo Mas essa evidentemente É a minha opinião Eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo O seu comentário E também A sua sugestão Para os próximos vídeos Pra você que ainda não é inscrito Eu faço o desafio Assista só por curiosidade Assista três vídeos seguidos E só se você gostar do conteúdo Você vai se inscrever Tá combinado? Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!